Olha, e hoje é dia da principal festa do mercado imobiliário alagoano, o Prêmio Master ADEME, que premia os destaques do setor em 2022. Vamos pra lá com o Neto Mota, que tem mais detalhes. Neto? Moura, o Master, o Prêmio Master ADEME chega, na verdade, em 2022, 25ª edição e cada vez mais moderno, pensando muito na responsabilidade ambiental. Pra gente entender melhor, eu tô aqui ao lado do Marcelo Saldanha, que é o presidente da ADEME aqui em Alagoas. Marcelo, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas, estamos ao vivo. Conta pra gente, o que é que essa edição de 2022 vai trazer aí de boa notícia? Boa noite a todos do Cidade Alerta. É um prazer receber vocês aqui. A gente tá na nossa 25ª edição do Prêmio. É um prêmio que ele traz uma excelência com relação à melhoria de qualidade dos nossos empreendimentos. A gente premia as melhores construtoras, premia as melhores soluções. O prêmio traz novidades também, que são quatro destaques de responsabilidade social, ambiental, marketing e inovação. Então, esse empreendimento foi criado pra criar uma competição entre as construtoras, pra desenvolver cada vez mais os produtos que são entregues ao povo alagoano. Marcelo, e chega num bom momento, né, edição de 2022, um metro quadrado cada vez mais valorizado aqui em Maceió, né? É, o metro quadrado em Maceió, ele se valoriza mais porque a cidade, ela é valorizada. A cidade é bonita, a cidade, ela tem atrativos turísticos. A pessoa de fora é interessada em comprar o imóvel da gente. E os imóveis cada vez, eles têm uma qualidade melhor. Então, essa qualidade se reflete também um pouco no preço. Marcelo, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, só lembrando que os vencedores estarão também no portal TNH1, assim que eles forem apresentados aqui no Prêmio. Eu volto pra você. Obrigado.